Olá galerinha! Bom, hoje estou aqui com uma participação especial da minha mãe Eu, super especial E hoje a gente vai fazer um vídeo muito... Muito pedido por vocês Que é... Trollagem! Trollagem! Galerinha, os últimos vídeos de trollagem que nós fizemos Nós temos um monte de comentários pedindo o que? Mais trollagens, mais trollagens Tia Roberta, eu estou adorando as suas trollagens Então, eu fiquei muito feliz Estou aqui para fazer mais trollagem Aí galerinha, vocês estão pedindo para trollar a Camille Estão pedindo para trollar o Fabinho Estão pedindo para empurrar o vovô na piscina Só que nós vamos fazer uma coisa Nós vamos fazer uma trollagem em família E se você gosta desse tipo de vídeo Já vai deixando o seu like Se inscreve no meu canal, caso você não se assiste E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação Para não perder nenhuma novidade Porque está super legal Então, vamos embora Vamos logo para a trollagem Como vocês pediram para trollar um monte de gente Nós resolvemos fazer uma trollagem em família Nós compramos esse biscoito E estamos indo para a casa do vovô da Duda E o que a gente vai fazer? Como tem um monte de vídeo aí no YouTube Que nós já vimos Então, vamos colocar pasta de dente Vamos colocar pedacinhos de alho E mostarda Mostarda no biscoito Sim O tio da Duda é louco Eu falei apaixonado por louco E louco Apaixonado E louco por chocolate e por biscoito Então, nós vamos deixar o biscoitinho aonde? E o Fabinho está lá E o Fabinho também adora biscoito Então, nós vamos deixar em cima da mesa Os biscoitos todos recheadinhos Com todos não Vamos fazer uns 5 biscoitinhos recheados Com pasta de dente 7, 7 Mostarda e alho Mãe Vamos deixar em cima da mesa E vamos ver quem vai cair na nossa trollagem Não, mas tem que soltar em cima Se você não soltar em cima Ele vai soltar a embalagem toda E a gente tem que deixar a embalagem direitinho Aqui, pronto Aí puxa aí Sim Isso Foi pra conta Tira aí 5 biscoitinhos, Duda Ó, esse primeiro está quebradinho Então a gente deixa ele bonzinho Aí eu posso comer Agora não Depois Vamos tirar 2 Para colocar em cima Para quem começar a pegar Acha que o biscoito está normal E os próximos Vão ser biscoitos Deixados Então vamos lá Começado, Dinha Ó Tira a capinha direitinho Ai, já quebrir Eu não Ah, aqui Cadê, Duda? Presta aqui o seu recheio Olha, galerinha Nós vamos tirar aqui, ó Do meio Só do meio Para deixar a ponta aparecendo o recheio Aqui O primeiro vai ser de pasta de dente Deixa eu botar, deixa eu botar Então coloca Não muita Porque senão vai perceber Não, Duda, peraí Deixa eu segurar Não coloca bastante Não, mas senão eles vão ver Não dá Não vão não Senão não tem graça Tem que sentir o gosto da pasta de dente mesmo Não, assim, ó Aqui, ó Cadê? Já deu Podia botar pimenta também, né? Calma Tem quantos? Pronto Quando pega Ninguém vai ficar examinando o biscoito Então O primeiro com pasta de dente Vamos tentar pegar esse direitinho E aí, Duda Não, deixa eu abrir bem direitinho Não, eu consigo Cuidado pra você não quebrar, filha Ó Direitinho É Duda Ambi, ó Sem quebrar Dá zumbi Ó, galerinha, tá vendo, ó Fiz uma bolinha Olha, mamãe Ambi, sem quebrar Vou comer o recheio Vou botar um pedaço de alho E esse aqui eu vou botar mostarda Eu fiz uma bola hoje Gente, olha a minha bola Vou botar bastante mostarda Ó, galerinha Alho Olha O papai da Zumbi Esse alho ficou grande Deixa eu tirar um pedaço Gente, eu fiz uma bolota Vou botar uns dois Pode, mãe Nesses dois lados aqui Um pouquinho de mostarda Não, mas não pode ser mostarda pura não Ó, o alho aqui dentro Galerinha Esse do alho vai ficar show Galerinha, e a mostarda da pizza Que nós comemos ontem Calma, Dudu Só um pinguinho de... Ó, mostarda não pode botar muito Porque a mostarda é mole Deixa eu botar Deixa eu botar um pouquinho aqui Ó, alho com mostarda Esse fica perfeito Aqui Não dá pra ver Duda, muito pouquinho de mostarda Que a mostarda pulou aqui já no biscoito Mas eu já limpei ela Olha, a minha nem apareceu Mãe, dá pra ver que tem mostarda? Tá bem Dá? Não Uuuh, fiz direitinho Ó, galerinha Olha como é que eles ficam direitinhos Ficou muito bom Então, ó Mostarda Pasta de dente Aqui, ó Mãe Vamos fazer mais Faltam mais dois Deixa eu fazer isso Cadê? Vai fazer um dos outros Mais um de alho Toma Ah não, já tem dois de alho Um de alho Um só de mostarda E mais um de pasta de dente Tá bom, Duda Não, deixa eu ver bastante Mostra ali a bolinha que você fez Calma aí Tá terminando Olha, a gente tá fazendo uma bola grande Duda, tá bom? Não vai filha, não vou atirar muito Ela tira bastante Vou fazer com o meu recheio Ela é esperta, né? Essa pasta de dente é meia molinha É verdade Tem outra lá Quer pegar outra? Não pode Ó, galerinha Não, só não apertar muito Duda, dá pra me devolver a casquinha? Só que o certo seria você fazer o seguinte Você colocar um bom e um ruim Um ruim assim, né? Um sem trollagem e um controlagem Sem trollagem e um controlagem, entendeu? Ó, galerinha Mais um pedacinho de alho Eu acho que eles vão matar a gente Eu acho que a Camila vai Duda, ó Mas não, cuidado, Duda Você tá tirando muito da ponta Mais um pedacinho de alho Bota mais um Não, tá bom O alho é muito forte Ó, galerinha Bota um pouquinho de mostarda Bota um pouquinho de mostarda Dá um pinguinho de mostarda Mas bem pouquinho Tá sendo alho todo Gente, olha só como é que ficou lindo Só que o sabão Acho que não vai ficar muito bom não, né? Né, pai? Vai ficar bom não Ai, ai Será que a Camilinha Será que a Camilinha e o Fabinho Vai ficar Correndo os alimentos Vai fazer casquinha Então, ó Hum, eu não sou fé de alho Gente, nem dá pra perceber Então, galerinha Tem Só um Um, dois, três, quatro, cinco Biscoitos trollados Gente, só um que dá pra perceber Vamos voltar pra dentro do saco Deixa o primeiro Os dois primeiros vão ficar direitinho Então, vamos lá Os primeiros vão ser os biscoitos mais certinhos Ai, meu pai Um já entrou Esse aqui foi o que eu fiz Olha, gente Dois entrou Mãe, mãe Esse não é bom, não? Não Dois entrou Quatro Quatro E cinco E cinco Agora dois biscoitos bonzinhos Que às vezes você chegar comendo É, chegar e dá A gente vai tentar botar na cozinha E deixar a câmera ligada pra eles verem Não sei como é que a gente vai fazer na hora Mas a gente vai fazer Então, partiu pra casa do vovô Levando biscoitos trollados Tenho certeza que o tio Didi vai cair E o Fabinho também é certo cair Porque eles são loucos por biscoitos E aí, vocês querem? Querem? Não acredito, Duda Querendo trollar a galerinha E aguarde Porque tem mais trollagem por aí E estamos aqui até dia 31 É 31 ou 30 de abril? 31 30 Então, até dia 30 de abril Todos os dias Às seis e meia da noite Então, bora pra trollagem Hoje tem que gravar tudo Porque hoje é a rotina da Duda De feriado Se alguém chegar Até que ele tá comendo biscoitos É a boa de novo Tá botando o i Galerinha, agora a Duda vai botar o i Consegue botar o i Será que o seu tio vai botar o i Será que o seu tio vai botar o i Botar o choque de dentro E o que a gente corre Eu só pedi o pão do cheiro Pegadinha da Duda Pegadinha do malandro Acho que é quietinho O que ele desceu? Ele desceu Ele desceu Ele desceu Ele desceu Ele desceu Ele desceu Ele tá engolindo O que ele desceu O que é? Você tá gravando Lá A mesa de um dia no i Aqui, o que você quer? Sim Falei você passar um dia no dia, um dia no dia, né? Fala a galerinha aqui Que foi? Que foi? O cabinho, ô louco, ele descobriu a trollagem e comeu Não, mas ele já sabia Vamos pegar, vamos botar um negócio aqui pra trollar meu tio Falei, não, tem que comer assim mesmo, para de palhaçada Eu que sou brabo, pra trollar ele eu comi de novo Só pra mostrar a seriedade da coisa E aí, Titinho, o que você achou do biscoito? Gostoso, é muito bom Muito bom, né? É porque tu mata fome e já desculpa os dentes, colinas Ou o sorriso O primeiro foi de pasta de dente e o outro foi de queijo O do Fabinho era de mostarda e teve de ajo Tô tentando ver se o jogo do Flamengo é hoje ou amanhã Porque não tá aparecendo, eu falei que podia ter amanhã e quatro horas da tarde Aí ele virou e falou Tô ouvindo notícia atrasada É porque tinha Tinha ali que falou que tem jogo hoje Pimenta, mano Pimenta, mano É alho que tudo colocou pra trollar vocês É alho que tudo colocou pra trollar vocês E aí, gostou do biscoito? E comeu E ele pegou o de alho O pior de todos Alho com mostarda Alho com mostarda, gente A pior coisa do mundo O único que não caiu foi o Fabinho Porque não tinha mais ninguém Então galerinha Esse foi o vídeo Espero que tenha gostado Se gostaram não deixe seu like Se inscreva no canal Tchau Tchau Até o próximo vídeo Fala Pietro, como é que é? Tchau, tchau Tchau, tchau Até o próximo vídeo Se você não é inscrito no canal Clique na foto para assistir a vídeo E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura Tchau